Nesse momento o Fred está lá com a Lorena Moreira, bora pra lá ao vivo, uma das mães, uma mãe da Giovanna, uma das vítimas que está inclusive em estado grave, a vítima que está no estado mais delicado. O pessoal está registrando a ocorrência aí agora, Fred? Exatamente, Branquinho. A mãe já veio pra registrar esse boletim de ocorrência, né? A gente sabe que é um momento muito delicado desde o dia do acidente até porque são tantas coisas que a família precisa se preocupar e hoje a mãe conseguiu tirar esse tempo pra vir aqui à central de flagrantes pra fazer esse boletim de ocorrência. Eu tô com ela aqui, a dona Lorena, e a gente sabe da luta, né mãe, que tem sido esses últimos dias até por causa do estado de saúde da sua filha. E aí eu queria que você nos contasse assim como que tem sido esse dia a dia pra família, você tava até me contando que sempre foi uma mina muito tranquila, que pediu mãe, posso ir, você autorizou com tudo. E as preocupações eram outras, não essa com relação ao acidente que aconteceu. Boa noite. Boa noite, verdade. A gente nunca imagina que ia acontecer um problema estrutural. Não, a gente preocupa com briga, a gente preocupa com droga, a gente preocupa com um monte de coisa, mas jamais eu iria preocupar com achar que ia derrubar minha menina numa altura daquela. Agora, desde o dia do acidente, vocês receberam algum tipo de apoio? O pessoal da organização falou com vocês? Alguém entrou em contato com vocês? Não, nenhum apoio, nada. Como é que tá hoje o estado de saúde da Giovana? Giovana encontra-se em coma, o estado dela é gravíssimo, mas eu creio que daqui a uns dias vocês vão estar entrevistando ela, que ela vai sair dessa. Ela sempre foi uma mina muito forte, né? Você tava contando que ela sempre foi uma mina muito dedicada, muito forte, com muita vontade de viver, gostava de viver a vida. Gostava de viver a vida. Inteligente, carinhosa, fácil de ter amigos, uma boa filha, uma boa neta. Meu presente de Deus sempre foi ela. Ela tava com um namorado lá, que também se machucou. O que ele conta do acidente? O que ele traz de detalhes de como ela se machucou? Ele chegou a ver como aconteceu? Ele fala que não deu tempo de ver. Ele fala que sentiu como se o chão saísse dos pés. E ele também, quando ele caiu, ele machucou e desmaiou. Quando ele acordou, ele já foi procurar a Giovana e viu que a Giovana tinha machucado muito. Quando que entraram em contato com você? Foi ele que te ligou? Foi a mãe dele. Ligou, avisando que tinha acontecido um acidente, que era pra mim correr pro Hugo. Agora, hoje você teve um tempo pra vir fazer o boletim de ocorrência, conversar com a polícia. O que você trouxe pra polícia hoje? Eu trouxe, infelizmente, o que aconteceu, que foi essa tragédia de um evento mal planejado. E o que minha filha tá passando. Minha filha hoje tá em coma, sem, perante a medicina, sem expectativa de vida. Mas eu creio no Deus vivo e que minha filha vai sair dessa. Branquinho, você quer fazer alguma pergunta? Eu repasso aqui pra dona Lorena. Fred, primeiramente, eu quero que você repasse pra ela todo o nosso carinho, nosso conforto, né? Nesse momento tão difícil de dizer que nós estamos à disposição pra ajudar no que a gente conseguir, pra cobrar, né? Um tratamento digno. E eu quero que você pergunte a ela, porque não chega a informação. Eu quero a foto da Giovana, inclusive, essa menina linda. Fred, a situação dela hoje é bem complicada, né? Exatamente. Agora há pouco, até ela tava conversando com a gente com relação a isso, né? Que os próprios médicos têm conversado com a família com relação à delicadeza que é o caso da Giovana, porque ela acabou batendo a cabeça em um degrau que fica ali no estádio e toda a força, todo o peso do corpo foi na cabeça. A única fratura, a única lesão que ela teve foi na cabeça. Hoje ela fez um exame, mostrou que ela tava com um endema, um machucadinho no pulmão, mas o que é grave mesmo nela é a cabeça. Só um milagre, Tari? Só um milagre pra salvar a Giovana? E muito inchado. É, Branquinho, é assim, a gente que é pai, né? A gente tem filhos também. A gente fica tentando segurar, porque a gente se coloca no lugar dessa família de viver o que eles estão vivendo. Porque a mãe mesmo disse agora há pouco que acredita nesse milagre. Mesmo tendo a consciência de que é uma situação complicada e grave, ou gravíssima, que é o caso da Giovana, ela acredita nesse milagre, acredita que daqui a um tempo nós vamos entrevistar a Giovana e que nós temos a certeza de que hoje, principalmente você que tá em casa, que faça oração, né? Pela vida. Ore pela minha filha, uma menina linda, meiga, atenciosa, carinhosa, tem tudo pra viver, cheia de sonho, de expectativa de vida. Não merece estar passando por isso, não. Eu também acredito no milagre. Você tem informações de como, e que quando a Giovana caiu, se ela também foi atingida pela estrutura, porque o namorado ficou machucado pela parte da estrutura? Sim, o namorado ficou deitado em cima dela pra evitar de cair alguma coisa em cima dela. Porque tava caindo ferro, tablado, caiu muito de coisa. Qual que é a situação dele hoje, Fred? Como é que ele tá, o rapaz? Ela caiu e na hora ela já ficou inconsciente. Ela bateu a cabeça, ele falou que na hora que ele acordou, que olhou pro lado, já tinha uma poça de sangue, já onde ela tava. E ele, como que ele tá com tudo isso, né? Também tendo se envolvido num acidente, ficou machucado também. E qual a situação da Giovana? Muito abalado. Que é um ótimo gerro, é um namorado que já namora há três anos, um menino de uma família super atenciosa. Então estamos totalmente acabados, destruídos. Como que a família vê, pelo menos o que nós estamos acompanhando até agora, né? Essa falta de atenção da organização, né? Porque todas as vítimas com quem nós conversamos disseram a mesma coisa. Que até agora ninguém da organização, embora lançaram uma nota dizendo que tava dando atenção, mas ninguém da organização tem entrado em contato com os familiares. É revoltante. Principalmente vindo de uma empresa tão grande, com nome internacional. A gente nunca imagina que a gente vai pegar os nossos filhos, levar pra um show e vir acontecer isso. A gente preocupa com um monte de coisa, menos isso. E a família tá assim, revoltada. A palavra acho que é essa mesmo, revoltada com a situação. Porque não é nenhum filho deles, não é nenhum parente, que se fosse, com certeza, estaria sentindo no mínimo o que eu tô passando. Mãe, ela tá na UTI. Você teve algum momento, contato com ela ali depois do acidente? Como é que foi? Eu tive contato com a Giovana desde a hora que ela entrou no Hugo, quando terminou a cirurgia. Eu fui chamada pra reconhecer ela, porque ela tava sem os documentos. Eu vi ela dentro do centro cirúrgico. E todos os dias eu tô lá. Eu vou de manhã pra pegar o boletim. Vou à tarde ver ela, conversar com ela, dar força. Porque eu creio que ela tá lá, tá me ouvindo. Que ela vai voltar. À noite eu vou, pego o boletim. E vai ser assim enquanto ela estiver. Difícil, um momento muito difícil e complicado, né? Até porque, Branquinha, agora há pouco eu conversava com a mãe, ela dizendo o seguinte, Fred, a minha maior preocupação quando a Giovana saiu de casa foi com outras coisas, não com o que aconteceu. Dando a informação pra ela tomar cuidado com o pessoal lá, com furto, com roubo, com briga, mas nunca imaginou que seria isso. Nunca, nunca, nunca imaginei que minha filha sairia de casa e ia acontecer uma... Não vou falar fatalidade, não, porque eles têm 100% de culpa do que aconteceu. Pela estrutura mal montada ou barata, eu não sei o que aconteceu. Mas que aconteceu uma tragédia, aconteceu. Não só na minha família, mas com um monte de família. Eu converso com várias mães e todo mundo, o sentimento é o mesmo, de revolta. Porque se existe alguém culpado nessa história toda, foi quem organizou esse evento. O que vocês esperam da polícia e da organização? Justiça. Eu espero justiça. Que seja feita justiça pra nenhuma mãe passar o que eu passo. Hoje, queria estar aqui dando uma entrevista de honra e glória pra minha filha. Não vindo na porta de uma delegacia, registrar o meu. Contra a vida dela, talvez ela nem volte. E quem vai trazer minha menina de volta? Quem? Não tem dinheiro no mundo, não tem nada, ninguém no mundo que vai trazer minha filha de volta. Porque os médicos falam que se ela não vier a falecer, que existe uma chance enorme que minha filha vai ficar vegetando na cama. Minha filha tem 20 anos. Não é justo nem uma mãe, nem ninguém passar o que eu tô passando. Ninguém. Minha filha saiu pra se divertir com o namorado. Minha filha não bebe, não fuma. Saiu pra se divertir com o namorado. E hoje eu encontro ela na cama de UTI, respirando com a ajuda de aparelho. É muito injusto. É muito, muito injusto. É, Branquinho, é uma situação realmente muito complicada. E difícil até pra gente que é profissional e pai também imaginar uma situação como essa. A gente pede até pra você de casa que ore pela vida da Giovana. Ela tá numa situação realmente muito delicada. O estado de saúde, o quadro de saúde dela é considerado gravíssimo. Mas a mãe tem fé, a mãe tem esperança, a mãe tem amor. E a mãe tem um pedido, que é o pedido de justiça. Hoje ela tá com a filha na cama de um hospital, numa UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, lutando pela vida e esperando uma resposta. Porque essa resposta, Branquinho, até agora não chegou. E ela só espera uma coisa, que a filha dela saia dessa situação e que os culpados por tudo isso sejam realmente punidos. Fred, dê um abraço nessa mãe em nome de todos nós aqui do Cidade Alerta, da Record TV Goiás. A gente tá à disposição no que a gente puder ajudar. Nossas orações, a gente pede pro pessoal em casa também. Porque pra quem tá chegando agora, inclusive, pessoal, essa mãe é a mãe da Giovana. A Lorena é a mãe da Giovana, é a vítima mais grave desse caso, a rampa que cedeu naquele festival de rap lá no estádio Serra Dourada. E ela trouxe pra nós a informação de que os médicos mesmo teriam falado que só um milagre salvaria a vida da Giovana. Nós acreditamos em milagres. Leve em tudo que você acredita em casa, né? Orações, energia positiva, tudo leve aí pra ela, Fred. E a gente fica aqui também na torcida pra que tudo dê certo. Obrigado, Fred. Dê um abraço nessa mãe, gente. É pesado demais, né? Difícil. Oh, meu Deus.